El Salvador vai emitir Bitcoin Bonds, mas o que isso significa? Como que vai funcionar? E por que esse é um daqueles momentos-chave na história do rei Bitcoin? Eu vou mapear tudo isso nesse vídeo. E para você acompanhar tudo o que acontece aqui na história do Bitcoin, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo. E Bonds para frente, que atrás vem gente. Primeira coisa, o que são Bonds? Bonds são títulos de renda fixa emitidos por um governo ou por uma empresa. Normalmente eles são ativos do exterior e são títulos de crédito. E servem também para que o emissor possa captar recursos. Aqui no Brasil, os Bonds são conhecidos como debentures. Em novembro, no encerramento da Semana Bitcoin que rolou em El Salvador, o presidente Naive Bukele anunciou que ia emitir Bitcoin Bond, ou EBB1. E a gente estava lá e acompanhou de perto esse anúncio. El Salvador vai emitir Bonds, somando um total de 1 bilhão de dólares, compresa no final de 10 anos. E a taxa de juros proposta é de 6,5% ao ano. E o diferencial desse Bond é que depois de 5 anos de trava, o comprador vai poder vender o título e receber 50% da valorização do Bitcoin até aquele momento. Como se fosse um dividendo. Isso quer dizer que você pode emprestar em dólares e ainda receber metade de toda a valorização do Bitcoin, se ele repetir o que ele tem feito pelo menos nos últimos 4 a 5 anos. Esses dividendos podem ter uma valorização de algo como pelo menos 130% no prazo final, no final dos 10 anos. E isso é muito acima da performance dos Bonds existentes no mercado hoje. Esse título vai ser emitido pela Liquid Network, uma sidechain do Bitcoin desenvolvida pela Blockstream e negociada na Exchange Bitfinex. O título vai poder ser adquirido em USD, em dólares, em Tether ou em Bitcoin mesmo. Cada unidade do EBB1 vai custar 100 dólares, que também é o valor mínimo de subscrição. O que torna o EBB1 bastante acessível aos investidores do varejo. Mas lembrando que você não precisa de um bond ou ETF ou qualquer papel aí para comprar Bitcoin. Você mesmo pode fazer isso de forma direta. Aqui no Zcrypto a gente usa a Bitso, uma plataforma super fácil de mexer e com as melhores taxas para todos os HODLers. Clica aqui no link na descrição do vídeo que tem um link para você começar a acumular Bitcoin através da Bitso desde já. Beleza, mas o que o governo de El Salvador vai fazer com esses 1 bilhão levantados pelos bonds? Eles vão criar uma cidade Bitcoin, a Bitcoin City. Uma cidade planejada na base do vulcão Conchagua, que vai ter um porto, um aeroporto internacional e tudo que uma grande metrópole moderna tem. Os primeiros 500 milhões de dólares desse total de 1 bilhão levantados com os bonds vão ser gastos em infraestrutura para minerar Bitcoin a partir da energia geotérmica do vulcão. Um tipo de energia que é renovável, zero pegada de carbono e que vai alimentar a cidade inteira e também a energia para alimentar as mineradoras. A receita com a mineração deve pagar o bond de forma fácil. E não, minerar Bitcoin usando energia vulcânica não se parece com isso. Mas se parece sim com isso. Essa é a planta de onde El Salvador vai minerar BTC. É algo como transformar um vulcão em uma mina de ouro. Ou melhor, uma mina de ouro digital. Bitcoin. Muito por isso que o Bitcoin Bond também está sendo chamado aí de Vulcano Bond. Tipo uma debênture vulcânica. Tá, beleza. Os primeiros 500 milhões vão para criar tipo uma citadel vulcânica. E os outros 500 milhões, para onde que eles vão? A segunda parte do bond vai ser usada para comprar Bitcoin para o tesouro salvadoreio. No fim das contas, El Salvador vai pegar emprestado em dólar, uma moeda fraca, para comprar Bitcoin. Uma moeda forte. E é aí que a teoria dos jogos geopolítica começa a ficar super interessante. Esse momento em que empresas, pessoas e países começam a acumular Bitcoin, antevendo uma possível adoção global, é conhecido como ataque especulativo. Uma parte da teoria dos jogos que fala que as primeiras nações adotarem o Bitcoin vão ter uma incrível vantagem em estrutura de mineração e em acúmulo de Bitcoin. Isso acaba chamando a atenção de outros países que, por via das dúvidas, caso o Bitcoin pegue tração, eles acabam comprando Bitcoin também. Os países pensam, bom, vai que esse pessoal de El Salvador tem razão. Se eles estiverem certos, eu não me preparei para esse cenário. Então, melhor comprar um pouco de Bitcoin via das dúvidas. Então, esse aumento da demanda global por BTC causaria um aumento de preço. E, consequentemente, quem começou antes veria todo o seu tesouro em Bitcoin se valorizar também. Lembra que os países estão competindo uns com os outros e El Salvador era totalmente dependente do dólar. Não tinha um controle sobre o próprio dinheiro. Não tinha nada a perder. Por isso que esse é o primeiro passo para que El Salvador retome a sua soberania financeira. Se apoiando menos no dólar e mais em Bitcoin. Um dinheiro, uma moeda que não é de país nenhum. Tá, mas e o que vem depois? Por que esses Bitcoin bonds são incríveis? Bom, El Salvador é um país pobre, em que 30% do PIB vem de remessas internacionais e até então dependia dos empréstimos do FMI e da política monetária do dólar. E agora, com os Bitcoin bonds, El Salvador e outros países na mesma situação podem usar energia solar, eólica, geotérmica e monetizar fontes abundantes e renováveis através da mineração de Bitcoin. Podem expandir cidades com pegada de carbono zero. Podem aumentar a estrutura e fortalecer o grid energético. Tudo isso através da emissão de bonds atrelados ao Bitcoin e sem precisar do FMI. Outros líderes da América do Sul estão observando isso de perto e se um país pequeno, como El Salvador, pode levantar bilhões de dólares sem o FMI, outros países podem fazer o mesmo. Mas quem vai comprar esses Bitcoin bonds e por quê? Bom, hoje existem cerca de 130 trilhões de dólares em bonds com rentabilidade negativa ou quase nula. Investidores internacionais estão sem saída para ter ativos que ganhem da inflação. E a inflação é o grande direcionador agora. Os países estão encurralados, especialmente os Estados Unidos. Se os Estados Unidos levantam os juros, colapsam a economia. E se eles mantêm os juros baixos, a inflação colapsa o poder de compra da moeda, do dólar. Então, se uma porção pequena deste mercado se deslocar para esses bonds de El Salvador, vai estimular que outros países também emitam Bitcoin bonds. Além de toda a questão geopolítica, também foi proposta uma cidadania El Salvadorinha para quem comprar mais de 100 mil dólares em títulos depois de um período de 5 anos. E também, a cidade de Bitcoin vai ter 0% de imposto sobre salário, 0% de imposto sobre ganho de capital, 0 imposto em folha de pagamento e 0 imposto municipal. Com isso, o El Salvador cria o ambiente mais amigável em termos de regulação para empresas relacionadas com Bitcoin. E é por isso que muitas empresas e exchanges devem abrir escritórios em El Salvador. Esse movimento deve crescer cada vez mais. Ok, mas quais os riscos desses bonds? O principal é o risco de crédito, que existe em relação à probabilidade do emissor, de El Salvador nesse caso, não pagar seus investidores. El Salvador é um país que vende vários financiamentos com o FMI. Quase 30% do PIB é comprometido por dívidas e esse é um risco a ser considerado. Outro risco é na execução. Então, El Salvador tem energia renovável, mas é um país quente e não é o clima ideal para mineração. É quente e úmida. Então, normalmente, os galpões de mineração ficam em regiões frias do planeta para reduzir o custo com a refrigeração do próprio ambiente, onde ficam as ASICs. Esquenta pra caramba. E, além disso, precisa ser muito bem medido o custo de estrutura e retorno sobre esse investimento, tanto de mineração quanto de retorno nos bonds. Então, resumindo, El Salvador está fazendo com o Bitcoin o que Michael Saylor está fazendo com a MicroStrategy. Só que a nível nacional. Então, se o Saylor começou uma espécie de DCA corporativo, El Salvador está começando o DCA de um país soberano. Isso, com certeza, vai fazer com que outros países reflitam e o FMI se sinta, de certa forma, rejeitado. E a gente sabe como que as pessoas ficam fora de si quando são rejeitadas, né? Então, a ideia é inteligente. Se o BTC subir e conseguirem ser eficientes na mineração, o bond tende a performar como nenhum outro ativo na história do sistema financeiro. Rumores no Twitter estão prevendo o lançamento do Vulcano Bond para agora, fevereiro de 2022. E, por isso, logo mais deve sair anúncio oficial. Então, se tudo der certo, El Salvador pode se tornar um novo hub financeiro da era digital, incentivando empresas e pessoas a se mudarem para lá. O país está se posicionando para ser a Singapura da América Latina. E, como bitcoiner, eu já estou de olho nessa cidadania salvadoreña. Então, se nada der certo aqui no Brasil, bora para El Salvador. Até a próxima e opt out!